Vamos lá então para o último tipo de questão proposto nesse conjunto de vídeos, que é o tipo de múltipla escolha calculada. Então se você já fez o cálculo simples e a questão do tipo calculada, muito tranquilo você partir para a múltipla escolha calculada. Começamos da mesma forma em adicionar uma nova questão e escolher a opção de múltipla escolha calculada, que é esse daqui. E clicamos então em adicionar. Preenchemos os parâmetros básicos e copiamos então o enunciado. Feito o enunciado, agora eu preciso marcar então quais são as opções corretas. E aqui é muito parecido com o que a gente fez na questão anterior. Contudo, se você clicar nesse pontinho de interrogação aqui, ele vai dizer que a sua formulinha vai ter que ser um pouquinho diferente do que ela foi colocada lá no cálculo simples e no tipo calculado. Ela vai ser escrita dessa forma aqui. Vai ter aqui então uma chave igual e o resto aqui é igualzinho, fecha com chaves. Sempre essa lógica. Na dúvida, clica no botão interrogação aqui que ele diz para você como que é a lógica aqui para você escrever. E o mesmo vai acontecer com as outras escolhas. Então, o que eu sugiro quando você vai fazer uma questão desse gênero? É você verificar quais são os possíveis deslizes que o seu aluno pode cometer. O que ele pode fazer aqui de diferente? Ele pode esquecer esse 5 aqui e só multiplicar velocidade vezes tempo. Ele pode esquecer que é velocidade vezes tempo e colocar velocidade divididos pelo tempo. Enfim, então você pode explorar algumas possíveis situações. Eu vou então apresentar uma sugestão que eu daria para esta questão aqui. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas opções que eu coloquei. Então, a primeira correta. A segunda eu coloquei que o aluno só vai multiplicar velocidade pelo tempo, não recebe nenhum ponto. 5 vezes o tempo também não recebe nenhum ponto. E 5 vezes a velocidade também não recebe nada aqui. Se eu quiser, eu posso colocar mais opções e também posso deixar em branco se eu não quiser tantas opções assim. E aí eu vou clicar em salvar mudanças. E ele vai para aquela mesma página que nós havíamos entrado quando fizemos a questão do típulo cálculo. Não vou utilizar a sincronização e vou manter os demais parâmetros. Vou para a próxima página. Aqui, obviamente, ele escolheu um valor qualquer dentro da variável coringa lá e estabeleceu um range aqui. E aqui, novamente, eu vou trabalhar. Não, eu quero velocidade de 1 a 10, não quero valor quebrado, distribuição uniforme. Aqui eu quero tempo de 10 a 20. E não quero número quebrado, distribuição uniforme. Vou pedir para atualizar aqui os parâmetros. Aqui, agora, eu vou pedir para ele criar, por exemplo, 10 conjuntos de solução. E vou pedir para ele exibir 5. Para a gente conferir aqui, né? Então, olha só. Aqui ele utilizou a velocidade 2 e o tempo 19. E aqui ele deu os conjuntos de solução para todas as alternativas. Vamos clicar em pré-visualizar. Então, olha só. Aquelas fórmulas que nós digitamos nas alternativas, aqui o Moodle, a partir da variável que ele escolheu, no range que eu estabeleci, ele já vai fazer a continha aqui. Vamos só preencher com a resposta correta aqui. Então, com esta velocidade e esse tempo, a resposta correta é 107. Mas se o aluno comete algum daqueles deslizes nos quais eu programei minhas outras alternativas, ele pode bater bem certinho o valor com essas outras opções. Isso é muito característico com o curso público, com o curso de vestibular. E tem que ver se isso realmente é interessante do professor utilizar em sua metodologia. Mas é uma possibilidade para trabalhar aí com as questões de múltipla escolha calculada. Então, bem poderoso, bem simples. Se eu fechar essa visualização prévia aqui e clicar de novo aqui, ele já vai pegar uma outra variável aqui. E a resposta já é 43. Espero que vocês utilizem. Vão trabalhando de maneira tranquila. Começa com o numérico, depois vai para o cálculo simples, depois vai para o calculado, depois vai para o múltipla escolha calculada. Enfim, você consegue trabalhar depois com o sincronismo entre as variáveis. Teste, use com calma. Adquirindo confiança, aplique em suas disciplinas.